Música Está aí então e para continuar falando sobre as atividades do primeiro semestre no Poder Legislativo Estadual, nós estamos recebendo o coordenador da Escola do Legislativo Piauiense, professor José Neto. Professor José Neto, seja bem-vindo ao Alep TV Primeira Edição. Então, professor, qual o saldo desses seis primeiros meses de atividade na escola professor Wilson Brandão? É um saldo positivo, eu digo que muito bom, porque nós nesse período de seis meses, começamos em janeiro, passou pela escola 1.600 e poucas pessoas, portanto é um saldo altamente positivo. E principalmente por conta da aula de cidadania, a volta de um programa que estava em gestação e parado praticamente, mas a volta dele e da forma como foi feito nesse semestre que encerramos, foi de grande valor e de grande, digamos assim, de sentimento de positividade para o verdadeiro objetivo da Escola do Legislativo, que é levar informação para a juventude, para as pessoas de para que serve um deputado, para que serve um vereador, para que ele saiba a importância do parlamento e de que o parlamento é que é a voz da cidadania. Professor, e em relação aos cursos ministrados, que cursos são esses? São pós-graduações, são cursos de extensão, são eventos também que trazem simpósios, por exemplo, que atividades são essas que foram realizadas? Nós tivemos vários cursos de extensão, como o curso de taquigrafia, de oratória, o de produção em TV, licitação e contratos, que são cursos de extensão. Além desse, nós tivemos 19 turmas de pós-graduação. São cursos também de grande importância. E tivemos duas palestras, uma sobre o marketing político e outra sobre as proibições e desvio de finalidade de campanhas políticas. Foram duas palestras que aconteceram nesse semestre. Todas de grande importância. Mas, como eu disse, o foco principal da escola é a aula de cidadania. Inclusive, em ano eleitoral, a escola tem prestado esclarecimentos, através de alguns eventos, sobre as mudanças que acontecem agora nesse pleito de 2016, não é, professor? Tranquilo. A prestação de contas, por exemplo, foi uma das atividades realizadas dentro das palestras. Exatamente para que o que pretende esse candidato, porque, na realidade, não tem nenhum candidato, não houve convenção. Mas o pretende esse candidato saiba que proibições, o que pode fazer e o que não pode fazer. Isso também foi feito pela escola do Legislativo. E o convênio da escola com as instituições de ensino superior, de nível médio e fundamental, para levar esclarecimentos acerca do funcionamento do poder legislativo, também teve um saldo positivo nesse sentido, nesse trabalho? Também altamente positivo. As escolas, principalmente as escolas de ensino fundamental e ensino médio, que nós reportamos como o mais importante. Tanto faz público como privado. Esses dois ramos são de grande importância para levar avante esse trabalho de esclarecimento. Porque, veja bem, nós estamos na escola desde 2008, e nós temos observado que, apesar de se ter, em vários lugares, ter usado esse canal aqui, que é a TV Assembleia, a Rádio Assembleia, muita gente não sabe qual é a função do deputado. Para você ter ideia, tem gente que não sabe nem que deputado votou. E não faz muitos anos. É lamentável. Não lembra. Professor, e agora as expectativas para o segundo semestre. Como é que a escola está se preparando para receber novas turmas, com outros desafios também na área do ensino? É. Na verdade, nesse segundo semestre, nós temos um problema, que é a campanha eleitoral. A maioria, normalmente, que é o público que vai para a escola do Legislativo, está envolvido em campanha. Ele não tem, digamos assim, o mesmo fervor que houve no primeiro semestre. Ele diminui um pouco. Por isso é que nós vamos insistir em ter que sair de dentro das paredes da Assembleia e ir ao encontro dessa pessoa que precisa dessa informação. Porque lá dentro, eu acredito que nós vamos ter, claro, nós estamos oferecendo vários cursos. Mas eu acredito que não é do mesmo jeito que foi no primeiro semestre. Isso sempre já aconteceu de dois em dois anos. Nós já temos por experiência de que no ano de eleição, de Copa do Mundo, não é a mesma coisa. Parece uma consequência natural. Pois é. Professor, mas a escola do Legislativo vai continuar aberta para a comunidade geral, como também para os servidores da Assembleia? Principalmente para os servidores, não só da Assembleia, mas todos os servidores públicos do Estado, município e federal. E, claro, também para a comunidade. Está certo, então. Nós agradecemos o professor José Neto. Ele, que é coordenador da escola do Legislativo piauiense, trouxe para nós um balanço das atividades realizadas no primeiro semestre de 2016. Legenda Adriana Zanotto